A Cunha, meu cumpadre Rocinho! Pois é, rapaz, nós estamos aqui pra poder conversar com as pessoas que podem ser modelo, podem ser manequim pro size! É! Aqueles mais cheinhos. Pode desfilar, feito eu, ó. Olha só, encontramos aqui a Nalva. Tudo bem, Nalva? Tudo bem. Nalva, você sabia que agora, com a nova moda do plus size, você pode ser modelo? É mesmo? É, pode ser modelo. Bacana. Seu filho, por exemplo, sabia que sua mãe é uma modelo, cara? Não, agora eu estou sabendo. Está sabendo agora? Sabia que ela pode desfilar, por exemplo, botar uma roupa de uma loja e desfilar? Não. É, sabia não. Ah, que bom. Imagina, porque as pessoas antigamente só davam valor àqueles modelos maguinhos, né? Seco. Verdade. Como se não vendesse roupa pra pessoa mais cheinha, né? Nossa, eu fico irada. Chego numa loja querendo comprar uma roupa bacana e não tenho o meu manequim. Então a Nalva vai desfilar aqui pra mostrar aqui. Vai lá até onde está seu filho, dá a voltinha e volta. Nalva, vai. Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser fofosa? Meu Deus do céu, rapaz. Não, você vai concorrer ao Miss Espírito Santo também, hein? Rosemary, você sabia que você pode ser modelo? Com certeza. Antigamente tinha esse preconceito, né? Verdade, verdade. Hoje não tem mais, não. Só as pessoas magrinhas que podiam desfilar na passarela, podiam tirar foto, né? É verdade. Um negócio de lascar, agora pode. Com certeza, lógico. É charmosa, tem um charme. Charmosa, é. Gostosa. Então faz o seguinte, vamos ver o charme da Rosemary. Por favor, vamos tirar umas fotos, tá certo? Você vai fazer pose pra câmera. Faça pose, pose. Vamos tirar umas fotos. Modelo, depois a gente faz manequim. Modelo, Rosemary. Outra. Rosemary arrasou, rapaz. Coisa bonita, coisa gostosa. Você é linda, é do jeito que eu gosto, maravilhosa. Coisa bonita, coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa. Coisa bonita, coisa gostosa. Você prefere as gordinhas ou as magrinhas? Eu gosto de carne. Gordo de carne. Eu gosto de carne. Então você é dono de açougue. Não, eu tô pretendendo ser. Você gosta de carne porque você já tomou uma e você quer tirar gostosinho. Mais claro. Nós estamos gravando, que hora é, que hora é, produtor? Diga a hora aí. Nove e meia da manhã, um cabajal. Já mamou. Como é seu nome? Aroldo. 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 Você sabia que você pode ser um modelo? Não. Sabia, é. Pode, quer ver? Olha, com essa barriguinha aqui e tudo, pode ser um modelo. Pode. Porque não só vem de roupa pra magrinho, não. De roupa também pra cheirinho. É um gordinho gostoso, só um gordinho gostoso. Só um gordinho gostoso, só um gordinho gostoso. É um manequim, rapaz. É um manequim, Aroldo. Olha lá. Olha lá. Aí, agora dá o giro, agora dá o giro. Dá o giro, volta. Vem até o tom de escuro aqui. Olha só, fazendo um charme, rapaz. Ele é o quê, meninas? Ele é o quê? Ele é o quê, meninas? É o gordinho gostoso. Vem buscar sua felicidade. Tá bom.